Boa noite, meus amigos. Hoje a gente está acostumado a ver os índios acampados nas beiras de estradas, né? Uma pobreza, né? Totalmente já descaracterizados nas suas origens, nas suas raízes, né? Mas antigamente os índios tinham uma vida assim bem na natureza. Hoje a gente vê índio aí com o nome de Pedro, de João, de José, enfim, né? Mas antigamente os índios viviam bem na natureza e tinham o nome de índios. Eram batizados com nomes típicos das tribos. E então um mocito, né? Já rapazinho, já ficando musso, índiozinho. Ficava impressionado e meio sem saber sobre os nomes que os índios usavam. Então um dia ele foi na Oca do Pajé, no feiticeiro da tribo, né? E perguntou. Pajé, como é que os índios fazem para escolher o nome dos filhos? Aí o Pajé deu uma fumada num cachimbo, né? Um cachimbo enorme, parecia um pedaço de taquara, né? Deu uma fumada, soprou a fumaça na cara do índiozinho e disse... Era assim. Quando nascia um índiozinho, o pai dele saía da Oca e a primeira cena que ele enxergava, ele botava o nome do filho. É assim. Como, por exemplo... A tua irmã se chama Lua Clara. Deram o nome de Lua Clara para a tua irmã. Pois então, quando teu pai saiu da Oca, estava aquela lua cheia, aquela lua bonita, bem redonda, bem brilhosa. Aí o nome veio a filha, Lua Clara. Já o teu irmão, quando nasceu, teu pai saiu da Oca e viu dois touro brigando. Ele não teve dúvida, botou o nome. Touro valente. Porque era um valente pelendo. Entendesse agora, cachorro emendado. Entendesse?